Galo e Zamora não pontuaram, estão ali na parte de baixo da tabela, precisando vencer e o Atlético de olho, como você disse há pouco aí nesse jogo de hoje às sete e quinze da noite em Assunção no Paraguai, Serro contra o Nacional do Uruguai. Aí o torcedor vai perguntar qual que é o melhor resultado nesse jogo de hoje? Eu diria que o melhor resultado é o Galo vencer amanhã, né? Ele tem que ganhar. Agora, se tiver um empate, sempre é bom, o Baião fala, o Domingos Sabe Baião aqui na Itatiaia, quando tem jogo entre concorrentes, o melhor sempre é o empate. Agora, se tiver um time que vencer esse jogo de amanhã, de hoje, perdão, que seja o Serro, porque o Atlético enfrenta o Nacional em casa. Fica mais fácil você disputar uma vaga, segunda vaga com o Nacional, você tem um confronto direto em seus domínios, no Mineirão. O Galo tem que enfrentar o Serro semana que vem no Paraguai. De qualquer forma, pra conseguir a classificação, o Atlético não pode pensar em derrota mais nesta Libertadores na fase de grupos. Até aqui foram dois jogos, duas derrotas, o Galo não fez gol na fase de grupos, dois placares de um a zero contra o Serro no Mineirão e contra o Nacional, jogando em Montevidéu. Tá na hora de reação, tá na hora de reagir. E um time venezuelano pela frente, o Zamora, que está em Belo Horizonte, o Zamora com toda a dificuldade do futebol venezuelano, mas que fez jogo duríssimo contra o Serro em Assunção, hein? Quem pensa o seguinte, ah, vai ser jogo fácil, jogo tranquilo, não tem jogo fácil, hein? O Atlético não espera jogo fácil contra o Zamora. Tem definições do time que a gente fala daqui a pouco. Vamos trazer pra roda o Fábio Santos, lateral esquerdo do Atlético, pra falar de decisões. O Atlético, agora também envolvido, semifinal do Campeonato Mineiro, Cicobi, tem decisão domingo e antes desse jogo da Libertadores. Agora não tem refresco, né, Fábio? É decisão atrás de decisão. É, nós sabemos que agora vai começar a funilar, né, as duas competições. Nós tivemos dois resultados negativos na Libertadores e precisamos de pontos urgentemente pra realmente acreditar nessa classificação, que a gente acredita e muito nela. Mas vamos fazer um grande jogo, né, conseguir essa vitória dentro de casa pra depois ver o que acontece no outro jogo do grupo, né? E a confiança continua em cima, apesar do empate do Boa, nós temos uma vantagem, sabe que foi um jogo diferente, onde criamos as melhores situações, no meu modo de ver merecemos a vitória, depois com o jogador a menos. E continuamos com uma vantagem e temos condições de chegar na final do Mineiro. Eu queria que agora focar nesse jogo da quarta-feira, ganhar e ver o que acontece mais pra frente. Pô, Fábio, pegando como exemplo os dois primeiros jogos, né, da Libertadores, o que fica de lição, o que fazer de diferente pra conseguir essa primeira vitória na competição? É, a gente sabe que Libertadores é uma competição diferente, né? Nem sempre, quando você joga melhor, você vence, é meio que uma disputa onde existe muita competição, briga por espaço, né? No meu modo de ver, no jogo contra o Serro, a gente fez um bom jogo, né? Não merecemos ter perdido, mas aconteceu de perder. E contra o Nacional, acabamos não fazendo um jogo tão bom, né? E de repente até merecemos a derrota. Não merecemos ganhar, mas também não... De repente, não sei se isso 1x0 pra eles foi muito. Enfim, acontece que perdemos os dois jogos, temos que tirar lição disso, né? E procurar fazer jogos melhores agora. Quarta-feira, a gente tem que não só jogar bem, mas fazer o resultado, né? Pra conquistar os primeiros três pontos e, como eu disse, depois ver o que acontece mais pra frente sobre classificação. Ó, Fábio, em relação à pressão que você disse aí, existe hoje uma pressão pra que o Atlético traga um outro lateral pra que esteja disponível, no caso de brigar com você por posição, ou no caso de você não estar disponível também por cartão, lesão, enfim. Conversei com o Elias depois do jogo, o Elias falou que, na opinião dele, você é o melhor lateral esquerdo do Brasil, que tem aquela primeira função de marcar e não aquele lateral que avança mais. O Levi da mesma coisa, diz que você é um jogador com nível pra chegar na seleção brasileira. Como que você mesmo tá recebendo essa pressão? Isso que você acha? De alguma forma, os adversários estão tentando explorar um pouco mais aquele lado esquerdo da defesa atleticana pra conseguir chegar ao gol do Galo. Cara, é difícil a gente falar de nós mesmos, né? Eu acredito muito no meu potência, sei o que eu já fiz na minha carreira e o que eu fiz pra chegar até onde eu cheguei. Você deu dois exemplos de duas pessoas que eu gosto bastante, do Elias e do Levi, são duas pessoas que, no meu modo de ver, têm uma carreira vitoriosa também dentro do futebol e são opiniões no qual eu levo muito em consideração. Então, eu fico feliz de saber que eles têm essa ideia sobre o meu futebol, né? Isso me dá mais confiança ainda. Sobre a questão de explorar meu lado ou não, isso eu acho que é questão de jogo, adversário, de tática, de estratégia que os adversários devam adquirir. Eu não acredito muito nisso, que vai explorar um lado ou outro. Isso, realmente, eu não sei, não sei te responder. Isso é mais estratégia dos outros adversários. Mas sigo muito confiante no meu trabalho, sei do que eu posso render, do que eu acredito em tudo isso, né? E nessa linha desse raciocínio que eu continuo seguindo. Pô, Fábio, a gente sabe que ali também, do seu lado, ninguém conseguiu ser firmado na parte da frente e isso pode interferir também no trabalho seu de lateral. Como você vê e viu o Bolt nesse jogo? Foi elogiado pelo Levi Ocupi. É um atleta um pouco diferente, assim, mais vertical, jogador de ir pra cima lá, pode fazer também um dois com você, uma triangulação. Como você vê esse novo colega ali pelo lado esquerdo? Pô, gostei muito, na verdade, de ter jogado com ele. Falei isso com ele depois do jogo. A gente tem tentado realmente achar. A gente já conversou algumas vezes sobre isso aqui mesmo na coletiva, né? De jogadores com mais velocidade, profundidade, de posse de bola. E é um cara que me deu jogo, me deu tabela, me deu opção de jogo, que é realmente coisas que eu preciso pra desempenhar meu jogo. Não sou um jogador de drible, de velocidade. E ele soube explorar bastante essas minhas características, tanto que eu consegui chegar um pouco mais à frente com qualidade nessa partida. Pelo menos eu senti isso, né? Então, gostei muito. Vi com bons olhos. Tomara que a gente consiga fazer essa dobradinha em outros jogos, né? E aí, possamos conseguir se firmar ali do lado esquerdo. Tá aí o Fábio Santos, Júnior Brasil, que foi elogiado pelo técnico Levi Kupi, jogador de seleção brasileira. O Elias também, colega dele, muito amigo do Fábio Santos, diz que é o melhor lateral de esquerdo do Brasil. Tá todo mundo levantando a bola do Fábio Santos, que passa por um momento complicado e tá tentando melhorar. melhorar no jogo em Varginha, ele acredita que já teve um desempenho melhor ali ao lado do Maicon Bolt, pelo lado esquerdo, Júnior Brasil. Isso mostra união do grupo. Um abraço, Cláudio Milton, amigos e amigas, mas o Fábio Santos tá devendo, vem aí de jogos aquém do que ele pode apresentar já há algum tempo. Tomara que ele possa se recuperar, ainda mais com apoio do Levi, com apoio do grupo. Muito importante. E você também, a gente falava do Bolt, vai ser outro jogador, a velocidade, uma tônica do jogo, porque o adversário do Atlético, os venezuelanos, eles têm como característica, como muita virtude, movimentação e velocidade. E um jogador como Bolt, da mesma forma um jogador como Luan, são jogadores que podem dar o contra-remédio a essa alternativa dos venezuelanos, que inclusive a gente falava aqui, eles estão em segundo lugar no campeonato venezuelano, ou seja, todo respeito ao adversário, eles exploram muito contra a gol, o Atlético não vai ter vida fácil, mas esse é o jogo do ano para o Atlético. Dois mil e quatorze, é até a pergunta do programa, não vou dar a resposta não, mas o Atlético enfrentou o Zamora duas vezes, com aquele timaço, né? Que tinha o Atlético, havia sido campeão da Libertadores ano passado, ano anterior, em dois mil e treze, e dois jogos complicados, Júnior, um a zero pro Galo, nos dois duelos, esses Zamora vêm jogando sempre, Libertadores da América, e por isso o Galo não pensa em jogo fácil não. Não, não tem essa, o futebol venezuelano evoluiu muito, é longe da gente virar e falar, olha, traz medo, qualquer outra coisa, mas merece sim, respeito, e a gente tá vendo, Cláudio, até pela dificuldade, por exemplo, no jogo contra o Boa, as partidas, o futebol em alguns momentos, ele fica muito nivelado, ele é muito físico, e se o time tiver uma postura tática, for organizado, dificulta muito o outro que tem mais qualidade, por isso um jogo de paciência, a torcida tem que jogar junto, todo apoio, mas é o jogo do ano do Atlético, tem que vencer, não existe outro caminho. Não vamos ter aqueles públicos que o Mineirão recebeu das últimas vezes, a parcial de ontem à noite, vinte e três mil, torcedores garantidos, pra esse jogo ainda há ingresso pra todos os setores, você que não comprou, nas bilheterias, cem ou cento e vinte reais, é o preço mais caro, na Libertadores, e pra sócios Galo Naveia, ou cinquenta, ou sessenta reais, amanhã, sete e quinze, é o Galo contra o Zamora, daqui a pouco eu volto, Milton, pra destacar essas dúvidas do Levir Coupe, pra escalar o time, no jogo de amanhã, show de bola. E convenhamos, comentarista Júnior Brasil, o Galo tem de vencer, né? Vencer ou vencer mesmo, não tem outra coisa. Não existe outra alternativa, empate, nem nada, e o torcedor, Milton, vai ser muito importante.